Desde sua criação em 2009, o Bitcoin aí apresentou já um total de 5 picos de valor, sofrendo influência de questões políticas, questões regulamentares, questões econômicas, já passou pela crise mundial do Covid e muita coisa pode vir ainda pela frente. E apesar dos altos e baixos, se a gente considerar um histórico do Bitcoin gradativo com o passar do tempo, ele tem uma métrica de valorização média de 200% ao ano. Mas a grande pergunta, que é de extrema relevância nesse momento, é será que o Bitcoin ainda pode valorizar bastante? Será que ele pode alcançar grandes patamares? Meu nome é Marcos Eduardo e é isso que veremos aqui no vídeo de hoje. Então já se inscreva nesse canal e ativa o sino das notificações e deixa aquele like pra dar aquela fortalecida. Isso ajuda demais, por favor, aperta o like, não te custa absolutamente nada. E aqui tem conteúdo de primeira, assim você me motiva pra caramba a produzir mais conteúdo pra você. E olha só, se você ainda não tem conta na Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link, que é o primeiro aí na descrição, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então, vamos falar aí a respeito do Bitcoin. Bom, então a verdade é que o Bitcoin, ele atraiu a atenção do mundo todo, por conta das suas altas avassaladoras e também por conta das suas quedas, né? Afinal, o Bitcoin não é só alta, senão estava todo mundo que trabalha com isso, multimilionário, multibilionário e já era. Só que a grande verdade é que tudo isso que passamos até agora e todas essas altas que o Bitcoin passou, não é só com base nos próprios fundamentos do Bitcoin. Isso se deve também através de um grande conjunto de fatores externos e mudanças mundiais que gradativamente acontecem. Então, antes de eu simplesmente dar a minha opinião aqui ou apresentar os dados efetivamente, eu preciso te contar que hoje existem aí três principais formas de você analisar o Bitcoin e também vários outros ativos. Então, a primeira forma é através da chamada análise técnica. A segunda forma é através da análise fundamentalista. E por fim, a terceira forma é através da análise de sentimento de mercado. Então, não basta a gente simplesmente olhar só os fundamentos do Bitcoin. Não basta a gente analisar qual é o sentimento de mercado. Ou então eu pegar só, ah, vamos fazer uma análise técnica, vou olhar aqui o gráfico e com isso vou definir tudo. É sempre necessário a gente olhar o macro, olhar o mercado como um todo e é necessário que a gente venha se basear nesses três fatores, nessas três análises, para então trazer um resultado lógico a respeito do mercado. A análise técnica consiste em observarmos os gráficos do preço e tentar entender alguns padrões para tentar prever preço futuro. Então, eu vou observar aqui, ah, o gráfico agora está em um período de baixa, porém existe aqui um indicador que aponta uma possível reversão. Então, o preço tende a partir de agora a fazer topos e fundos ascendentes. Ou então, não, eu vi que é justamente o contrário. Então, eu me baseio só em preço, como por exemplo, eu estou aqui na Binance, no par BTC, TUSD, ou seja, eu estou no par dólar e Bitcoin, eu observo aqui o gráfico e tento entender exatamente para onde o preço vai, só com base no preço. Então, isso daqui é a análise técnica. Já a análise fundamentalista, ela vai observar especificamente o Bitcoin. Aqui ele se propõe fazer o que ele tem feito até agora e eu posso, por exemplo, para entender os fundamentos do Bitcoin, posso acessar aí o site oficial bitcoin.org, vou lá em FAQ e aqui eu posso encontrar tudo. O que é Bitcoin? Bitcoin é uma rede que funciona de forma consensual, onde foi possível, babababababá. Então, a análise fundamentalista é como o Bitcoin, ele é constituído, o que ele se propõe a fazer e o que é feito na sociedade hoje ou no mundo com ele. Já a análise de sentimento de mercado, ela, embora pareça mais simples, ela é mais complexa. Então, para simplificar aqui, embora existam alguns indicadores que podem dar aí indícios para a gente entender o sentimento de mercado, eu gosto de, por exemplo, só acessar o Google Trends que mostra como estão as pesquisas por um determinado ativo, né? Eu posso colocar aqui Bitcoin para ele dar uma olhada e com isso a gente começa a ver como estão as pesquisas em torno do Bitcoin. Então, um aumento na quantidade de pesquisas pode indicar um sentimento de mercado favorável e uma queda na quantidade de pesquisas pode indicar um sentimento mais baixista, né? Então, sentimento de alta, sentimento de baixa. Então, o começo do Bitcoin, ele foi necessariamente monótono, né? Lá em 2009, pouca gente falava respeito. A gente tinha o Satoshi Nakamoto, que praticamente só ele minerava, até que ele transferiu uma quantidade de Bitcoins aí para o Ralph Finney, tá? Inclusive, tem muita gente que acredita que o criador do Bitcoin, o Satoshi Nakamoto, seria o próprio Ralph Finney. Então, ele criou um pseudônimo, transferiu o Bitcoin para ele mesmo, para falar, olha, tem um tal de Satoshi Nakamoto aí, só para, assim, ter alguém que comentou na postagem dele mesmo, sabe? Então, tem muita gente aí que, às vezes, nas redes sociais, cria outros perfis só para comentar e dizer que o que você mesmo fez parece que é uma boa coisa ou que você está sendo reconhecido por algo, né? Então, muita gente, inclusive, fala que o Ralph Finney é o criador do Bitcoin. Mas, enfim, daí, nessa época, pouco se falava e o negócio começou a funcionar e a ganhar notoriedade foi lá para 2010, quando um homem chamado Laszlo, ele fez uma compra aí de duas pizzas por 10 mil Bitcoins. Aí é que isso começou a se popularizar na internet, olha, esse tal de Bitcoin que criaram aí, essa moeda digital, já está até a gente comprando pizza com ela, né? Olha aqui o homem que comprou duas pizzas com Bitcoin. E a partir daí é que a coisa começou a crescer. Mas isso é para você ter ideia que naquela época, né? O princípio do Bitcoin, ele foi muito mais focado em algo voltado aí para uma utilidade no dia a dia. Eles queriam que fosse, de fato, uma moeda para você fazer compra e venda de produtos. Não que hoje você não possa fazer isso, né? Inclusive, existem várias alternativas para você trabalhar com compra e venda de Bitcoin, criptomoedas. Aliás, compra de produtos com criptomoedas. Então, você pode simplesmente chegar em uma loja e transferir um Bitcoin para uma pessoa. Existem algumas alternativas, por exemplo, a própria Binance desenvolveu o Binance Card, que você pode utilizar o seu saldo na corretora Binance para fazer compras. Mas naquela época, de fato, era algo muito focado nesse negócio aí. Era para ser uma moeda corrente mesmo. Então, enquanto no princípio do Bitcoin, o que fazia o preço ter oscilações era a galera comprando e vendendo produtos, diretamente minerando, que você podia fazer em um computador simples. E hoje você precisa de uma máquina extremamente avançada, né? Uma rig de mineração, enfim. Então, enquanto antes era isso que movimentava o preço, hoje já são fatores diferentes. O primeiro fator que a gente pode citar é a questão de regulação. Então, hoje, tem países, nações inteiras, tanto proibindo, quanto liberando, tanto afrouxando, quanto apertando, regulamentação em torno de Bitcoin. Então, assim, o Bitcoin precisa de regulamentação, autorização, ou qualquer tipo de determinação do Estado para funcionar? Não, precisar ele não precisa. Ele continua funcionando livremente. Só que existem muitos investidores que são mais conservadores. E por conta disso, não que o Bitcoin precise, mas eles só vão entrar nas criptomoedas, ou no Bitcoin especificamente, se de fato houver um ambiente regulamentado. Imagina só, uma pessoa é um empresário. Ah, eu vou desenvolver aqui um serviço baseado em Bitcoin, por exemplo. Só que o que acontece? Se o ambiente não está regulamentado, ele pode contratar funcionário, contratar terceirizado, contratar sistema, locar espaço e tudo mais, locar servidor, para amanhã ou depois chegar o governo e apresentar um conjunto de regras que inviabilizem seu negócio. Então, assim, não é simples para o pequeno e médio empresário, simplesmente, ah, vou aqui investir em Bitcoin, sem um ambiente regulamentado. E, de mesmo modo, os investidores mais conservadores também, eles têm muito medo do que pode acontecer em torno das decisões governamentais. Então, agora que a coisa está ficando mais clara, o desenvolvimento do Bitcoin está sofrendo influência com base nisso. A gente tem El Salvador aí, um país inteiro, que declarou o Bitcoin como moeda oficial. O segundo ponto é a questão do estado global, da economia mundial. A gente viu aí a questão do Covid, que teve uma influência muito grande no mundo. A gente viu aí, de fato, uma economia quebrada em relação a vários aspectos. A gente viu, simplesmente, países passando aí por períodos de hiperinflação e, muitas vezes, a alternativa das pessoas era utilizar Bitcoin. Então, você vê Venezuela, que teve aquele problema terrível lá. Não vou nem ficar citando aqui certas coisas. Mas, pô, a população sofreu pra caramba, teve diversos problemas com a moeda estatal e, como o estado acabou levando essa condição aí pra população, então, muitos passaram a trabalhar diretamente com Bitcoin e criptomoedas. Você vê também um outro país, que é o Zimbábue, né? O Zimbábue também teve um problema gigantesco, porque eles começaram a imprimir, imprimir, imprimir o seu dólar lá de Zimbábue, enfim, o negócio começou a ter problemas de hiperinflação. Então, assim, tudo bem que isso daí já é uma coisa que passou, né? Já faz bastante tempo. Mas, todo o problema que existe em torno da moeda estatal acabou sendo solucionado a partir do uso de Bitcoin. Pode não ter sido adotado sempre, mas a gente sabe que é uma solução plausível. A gente já tem a prova de que o Bitcoin funciona onde a moeda estatal vai falhar. A gente teve também o aumento, né, de adoção de grandes empresas trabalhando com o Bitcoin, como, por exemplo, o PayPal, a Square, Visa, Mastercard, sem contar o fator Elon Musk aí, que meteu pra dentro SpaceX, né? E as empresas que ele é responsável. A gente tem também o aumento geral da especulação do Bitcoin. Então, assim, enquanto em 2009 a gente via lá o Bitcoin, o pessoal tendo a lutar pra fazer o negócio virar uma moeda corrente, hoje a galera já quer enriquecer, né, com o Bitcoin. Tem a galera do Oba-Oba, tem a galera que entende os fundamentos, mas também tá ali por conta da especulação. Então teve uma mudança gigantesca aí de paradigma em torno do Bitcoin. Agora vamos dar uma olhada aqui no histórico de preço do Bitcoin, só pra você ter uma ideia em comparativo com o ouro e o Nasdaq 100. Então, 2011, Bitcoin teve aí 1.473% de alta, enquanto o ouro foi 9, Nasdaq foi 3. 2012, Bitcoin quase 200%, ouro 6, Nasdaq 18. 2013, 5.507% quanto o ouro, perdeu quase 30% do seu valor e Nasdaq ganhou mais de 30%. Já 2014, foi um ano aí que, enfim, alguém ganhou do Bitcoin, né? A gente teve a Nasdaq valorizando quase 20%, o ouro perdeu 2% e o Bitcoin 58%, que é bem expressivo, mas também diante de uma valorização de 5.500%. Pela lógica, então, a gente ficou aí com quase 2.000% de valorização ainda positiva, compensando o negócio do ano passado. 2015, 35% Bitcoin, ouro perde 10%, Nasdaq ganha 10%. 2016, Bitcoin mais de 100%, ouro quase 10%, Nasdaq quase 10%. 2017, Bitcoin mais de 1.000%, ouro ganha mais de 10%, Nasdaq mais de 30%. 2018, todo mundo saiu no negativo, mas o que aconteceu? Bitcoin, cara, 73%. Olha só a lapada que o Bitcoin tomou. Mas também, novamente, comparado com o que cresceu ano passado, tecnicamente ainda está positivo o saldo. A gente tem aqui, 2019, 95%, 17,39%, 300%, 24,48%. Então, por isso que eu disse no começo do vídeo, que comparado através de uma média, o Bitcoin tem aí pelo menos 200% de valorização por ano. Um dos fatores que leva o Bitcoin a ter essas grandes oscilações, de fato, é a questão também dele ser um ativo jovem e, proporcionalmente, ter um volume muito menor do que ativos, como, por exemplo, o ouro, ou o dólar norte-americano, enfim. Então, o Bitcoin é praticamente um bebê, ou talvez um adolescente, ou um jovem adulto no máximo. Então, com isso, ele está bem mais suscetível a esse tipo de coisa. Só que, no fim das contas, Bitcoin vai valorizar ou não vai? Do meu ponto de vista, existe uma possibilidade muito forte de vermos aí mais valorizações do Bitcoin. Porém, há uma tendência de que o Bitcoin oscile cada vez menos. E digo isso por conta da maturidade de mercado que vem crescendo bastante. Então, o que acontece? Inicialmente, o Bitcoin tinha uma proporção de mercado, um volume de mercado, uma adoção muito baixa. Então, qualquer entrada que havia no Bitcoin fazia ele ter grandes oscilações. Com o passar do tempo, o volume foi crescendo, crescendo a quantidade de pessoas usando países, aceitando e tudo mais. A gente viu que o Bitcoin, de fato, ele começou a crescer. Claro que, infelizmente, em métricas de extrema alta, extrema baixa, enfim. Eu digo, infelizmente, mas também existem suas vantagens, né? Em um mercado que fica parado, a gente não consegue ganhar muito dinheiro. Agora, com as oscilações, sim, a gente pode fazer bastante dinheiro. Só que, no fim das contas, eu acredito, sim, que o Bitcoin vai valorizar bastante, porque a regulamentação, no contexto geral, está avançando bastante. Eu não sou a favor em relação a vários critérios em torno da regulamentação, mas a adesão só vai haver mediante a existência da regulamentação. A gente pode chorar, pode espernear, mas não é o que eu quero. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Então, eu vejo que a regulamentação está crescendo bastante, a adoção está crescendo bastante, e com isso, a gente também vê a grande entrada dos investidores institucionais, e isso traz um efeito rebote de valorização do ativo. Pô, se a gente pega 1%, se a gente vê 1% em uma semana do mercado tradicional entrando no Bitcoin, cara, é um estouro que vai ter da tampa da panela em relação ao Bitcoin. Mas, se isso daí acontecer de forma gradual, o Bitcoin também vai continuar subindo de forma gradual, e ele vai estar, conforme a adoção acontece, menos suscetível a oscilações, a grandes oscilações, melhor dizendo. Então, enquanto em 2017, quando eu estava lá, acompanhando as notícias e produzindo conteúdo, eu falava, olha, Bitcoin hoje despencou 35%, 40%, a Bitcoin subiu 50%, né? Isso é uma coisa assim de 2, 3 dias de intervalo. Eu acredito que vai chegar o momento que a grande notícia do dia vai ser, olha, justamente, ah, gente, olha só, Bitcoin hoje sobe 3%, e todo mundo vai comemorar os 3%, quando isso, na verdade, era só o café da manhã de um dia parado há 5 anos atrás, né? Então, eu penso que o Bitcoin tem uma chance muito grande, o mundo todo está se digitalizando, as CBDCs estão vindo, ou seja, as moedas estatais digitais estão chegando, e, por consequência, o mundo todo vai aderir ao digital. E o Bitcoin, como já nasceu no meio digital, e já existem várias possibilidades em torno dele, ele vai, sim, passar por essa grande adoção. Claro que eu tenho que dar aquele aviso, isso não é uma dica de investimento, não é bom que você se baseie na minha análise para fazer qualquer tipo de coisa. Faça sua própria análise, estude e entenda como o mercado funciona. Então, muito obrigado por ter assistido, espero que o material tenha sido útil, inscreva-se aí no canal se não é inscrito, ativa o sino e até mais.